Acelera e pisa! O que você tá fazendo? Tá perdendo seu tempo Não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora, vem logo e não demora Jesus tá te chamando agora, é a hora Vem com a gente, vem correndo, vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus não consegue viver Vem com a gente, vem correndo, vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus não consegue viver A nova geração chegou pra proclamar O tempo não espera, temos que acelerar Jesus que vai na frente e a gente vai atrás E a gente vai seguindo, levando amor e paz Acelera e pisa! Acelera e pisa! Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar A nova geração chegou pra proclamar O tempo não espera, temos que acelerar Jesus que vai na frente e a gente vai atrás E a gente vai seguindo, levando amor e paz Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa